E o próximo grupo vem lá de Maringá do Paraná, olha só que bacana! O grupo Wakadaiko da Acema, Associação Cultural Esportiva de Maringá, surgiu da necessidade de preservar a cultura japonesa ancestral com a participação dos jovens associados da Acema. O nome Wakadaiko deriva da junção de duas expressões japonesas, Wakai, jovem e Taiko, tambor. No dia 10 de novembro de 2002, houve a primeira apresentação como grupo de Taiko e no dia 11 de dezembro do mesmo ano, foi criado o departamento de Taiko da Acema. Atualmente, o grupo possui 37 integrantes e as apresentações têm como objetivo mostrar os valores e a beleza da cultura japonesa. O grupo Wakadaiko acredita que o significado profundo da alma do Taiko é a confirmação da nossa vitalidade e do grito da nossa própria alma, O compartilhamento de sentimentos com os próximos, o estímulo e o encorajamento recíproco. Recebam com uma grande e calorosa salva de palmas, grupo Wakadaiko! Força de 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.